E este é o Rapidinhas do Nerd Rabugento número 9, notícias rápidas para os nerds preguiçosos. Se eu posso condensar essas notícias para vocês, vocês não precisam nem ter o trabalho de procurá-las. É o Nerd Rabugento economizando seu tempo e dinheiro. Os irmãos Joe e Anthony Russo que dirigiram Capitão América, o Soldado Invernal, e que vão dirigir Capitão América Guerra Civil, são os preferidos para dirigirem também Os Vingadores Guerra Infinita, as duas partes. Será que os dias de Joss Wheldon na frente dos Vingadores estão contados? Acho que isso vai depender do resultado de Guerra Civil. Confirmaram que os Guardiões da Galáxia vão ter um papel importante em Guerra Infinita, e falando em Guardiões, a Marvel, que tenta salvar a série Agentes da Shilt de qualquer maneira, soltou mais ou menos uma notícia que pode ser que tenha uma participação de Chris Pratt, o Star-Lord de Guardiões da Galáxia, de Robert Downey Jr., o Tony Stark, na série. Talvez eles façam umas pontas. E como está tudo conectado, o episódio 7 da segunda temporada de Agentes da Shilt Hollywood fez referências a Justiceiro e Inumanos. Uau Marvel! Guy Ritchie era um dos meus diretores preferidos, até ele se casar com Madonna e jogar a carreira pelo ralo. Ele ainda tem crédito com Hollywood, mas só tem feito merda ultimamente, como por exemplo os dois últimos filmes do Sherlock Holmes com Robert Downey Jr. que bomba que era aqui. Agora ele vai dirigir um filme sobre outra lenda britânica, o Rei Arthur. Um filme não, seis inventaram de criar uma franquia para o personagem. Hollywood tem três motivos para isso. Este é o primeiro, este é o segundo, e este é o terceiro. E o péssimo Charlie Hunan é a escolha número um para o papel de Rei Arthur, e Jude Law provavelmente vai participar como vilão. O filme da Mulher Maravilha vai ter uma diretora, Michelle McLaren. Eu dei uma olhada no IMDB e ela é prioritariamente diretora de TV. Ela dirigiu vários episódios de Game of Thrones e de Breaking Bad, e ganhou dois M's como produtora de A Química do Mal. Se ela for confirmada como diretora de Mulher Maravilha, vai ser a sua estreia como diretora de cinema. E Daniel Brew, que fez um ótimo Nick Lauda no Mediocre Hush, vai ser um dos vilões de Capitão América Guerra Civil e também vai ter uma participação no filme Doutor Estranho. Alguém chutaria qual vilão que ele vai fazer? Talvez o Barão Mordo, Dormammu, o demônio que vive uma dimensão paralela, Shandu, o feiticeiro que segura na vara de Watombe. Você acha que eles podem fazer o novo filme do Justiceiro, ou o Justiceiro pode virar uma série? Deixe a sua resposta nos comentários. E o Nerd Rabugento veste NSFW, Not Safe for Work. Esta e outras camisas nerds estão disponíveis pra você escolher lá no site. Vai, dá uma olhadinha. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter, curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook, e o mais importante, seja um patrão do Nerd Rabugento. Eu preciso da sua ajuda pra manter este canal funcionando em um ritmo legal. Vai lá, ajuda. Eu preciso de você pra fazer este canal crescer ainda mais.